O nosso amor lindo e nos faz feliz Mas o mundo nos chama loucos Porque falamos sozinhos na rua Nos chamam loucos Porque encontramos estrelas no céu Nos chamam loucos Porque tatuamos nossa imagem no coração Mas o mundo nos chama loucos Porque falamos sozinhos na rua Nos chamam loucos Porque encontramos estrelas no céu Nos chamam loucos Porque tatuamos nossa imagem no coração E cai neve em todas as estações E até no rádio De ti com nos canções O mundo deu só nosso sorriso Somos exemplo num paraíso Formamos um par perfeito Formamos um par perfeito E a nossa chama espalha O seu encontro Como é nosso beijo Como é nosso beijo Como é nosso beijo Mas o mundo nos chama loucos Falamos sozinhos na rua Nos chamam loucos Porque tatuamos nos chamam loucos Porque tatuamos nossa imagem no coração Amor Mas o mundo nos chamam loucos Porque tatuamos nos chamam loucos Porque tatuamos nos chamam loucos Porque contamos estrelas no céu Nos chamam loucos Porque tatuamos nossa imagem no coração Amor Amor Que as noventou palavras Mas perfeito Nesse momento As vezes aplaudem nosso amor Nossa felicidade Nossa alegria Até o Deus ouviu para nós Talvez formaram nossa imagem No céu No céu No céu O coração se pode ir pela boca E a nossa voz fica roca De tanto gritar te amo De tanto gritar te amo E o nosso amor lindo E o nosso amor lindo E nos faz feliz Mas o mundo nos chama loucos Porque falamos sozinhos Porque falamos sozinhos na rua Nos chamam loucos Porque contamos estrelas no céu Nos chamam loucos Porque tatuamos nossa imagem no coração Mas o mundo nos chama loucos Porque falamos sozinhos na rua Nos chamam loucos Porque contamos estrelas no céu E nos chamam loucos Porque tanto amamos nossa imagem no coração E cai neve em todas as estações E até no rádio Mas o mundo nos chamam loucos Porque falamos sozinhos na rua Nos chamam loucos Porque contamos estrelas no céu Mas o mundo nos chamam loucos Não liga não Mas o mundo nos chama loucos Não liga não Mas o mundo nos chamam loucos Não liga não Mas o mundo nos chamam loucos Não liga não Mas o mundo nos chamam loucos Mas o mundo nos chamam loucos